Muito bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e saiu o áudio do VAR para Santos e Guarani. Claro, estamos falando do gol anulado de Gil, estamos falando do gol absurdamente anulado de Gil e três dias depois do jogo, uma debora absurda, saiu enfim no site da CBF a revisão do lance, ainda não ouvi. Vou ouvir em primeira mão aqui com vocês, então será um react, digamos assim, bem honesto, não faço ideia do que foi dito por lá. Vamos descobrir juntos e inclusive agradeço a todos que doaram na vaquinha do Jack, o cachorro do Arthur que a gente divulgou semana passada, ele foi operado com sucesso, inclusive o Arthur mandou uma foto do Jack todo felizão, com aquele cone na cabeça, é claro, mas felizão, então muito obrigado. E também agradeço a todos que entraram em contato com o William, que vendeu suas camisas do Santos e pôde pelo menos dar um respiro financeiro pelo que ele falou lá no grupo dos membros. Muito obrigado, a gente sempre tenta ajudar todo mundo que pede ajuda e no próximo vídeo colocaremos aqui, não posso garantir que é no próximo, a gente está planejando uma coisa também para doações, rifa e tal, para ajudar o Rio Grande do Sul, estamos de olho, vai ter que a coach também, a gente vai colocar aqui no canal, eu só quero fazer uma coisa séria, bem organizadinha, para a gente poder fazer bonitinho, então muito obrigado a todos. Falando em absolutamente nada disso, também lembramos que aqui a gente coloca as garrafas térmicas da GolCase como exemplo para vocês, podem ir lá no QR Code que está na tela ou no link da descrição, tem a garrafa térmica grande, tem essa Urban que é a menorzinha, tem o copo térmico, são várias opções para você e com o cupom EUVIMDESANTOS você tem desconto e frete grátis lá na GolCase, o link está na descrição ou no QR Code na tela. Vou colocar no meu fone de ouvido, que inclusive está faltando um pedaço, é ao vivo né, esse fone mais velho com fio, agora está inteiro, está no meu ouvido e vou soltar aqui para ouvir o que os Gloriosos falaram no VAR, vamos lá. Rapaz, um berro de zagueiro no ataque, fugiu, fugiu, os caras cantaram a jogada. Checando o gol, ok, tem que colher a posição inicial, ok, a gente vai checar tá, olha a gestão de campo aí que a gente vai checar, ok, vamos checar, normal, ok, Ok, tem que checar mesmo o primeiro toque do VAR, até aí tudo bem, o primeiro cara fala, tem que ver o primeiro toque, tem que ver mesmo, e aí alguém fala no VAR, mas tem que ver o segundo, que muda a posição, aí o cara volta, não, tudo bem, mas tem que ver o primeiro, até aí, certinho. É, ele interpretou como um rebote, rebote é tipo goleiro, não daria, não anularia o impedimento. Ponto mais, ponto mais, ponto menos, ponto menos, ponto mais, esse é o ponto. Aguarda, tá, a gente tá checando o impedimento e é ajustado. Haja ajuste, a linha do pente. A decisão de campo é gol, né? O cara não sabia, tá perguntando? Olha essa linha do pente, meu Deus do céu. Me mostra a inglesa como ela tava pra gente ver e me dá a inglesa pra... Os pés deles, eles estão bem alinhados. A câmera tá torta, né, porque a linha tá... Não sei lá, ela é diagonal, a linha da pequena área. O pé deles tá bem alinhado. Pela câmera 1, a gente... Isso. Deixa eu pausar pra falar uma coisa aqui. Tá no começo aí, você vai longe, né? Eu vou de nem ver até cantorracionais na transmissão do Premier. Olha, de novo, como é lento, né, o processo. A gente tem exemplos da Champions aí toda semana. Inclusive, tô gravando enquanto rolam jogos da Europa League, da Conference League, enfim. Os torneios lá, continentais da Europa, tem impedimento semi-automático, né? A gente viu no jogo do Real Madrid contra o Bayern, o gol sendo validado, bem mais rápido do que esse tempo que já demorou. E eu nem acho que foi dos mais rápidos, tá? Eu acho que foi até meio lento lá pros padrões de lá. Mas já foi mais rápido que essa demora. Tem que ficar fazendo a linhazinha e pede pra linha não sei aonde. Precisa de um produto melhor pro bem do futebol brasileiro. Aí por aqui a gente consegue traçar o pé do defensor. Aí a gente vai ter que adicionar mais, né? Vamos colocar o maninho de defensor por entre a perna do jogador de branco. Pessoal, vamos lá. A cabine vai checar. Tá, Pitucan? Desce, desce. Conta uma só da sua equipe, tá? Ok? É esse ângulo que eles... Meu Deus. A cabine vai checar lá, tá? A cabine vai checar. É ajustado. Até aí o árbitro, né, tá berrando no fundo... O calor do Santos tá difícil. Tá berrando no fundo, a cabine vai checar. É normal, esse é o procedimento. Até por isso que não adianta ficar gritando no estádio pro juiz ir lá olhar. É a cabine. A cabine é lenta. Olha como o processo é lento. A cabine tem que avisar, vai olhar. Eu já falei em vários vídeos de VAR aqui no canal e sem VAR e tem que ter... Eu falo sempre. A cabine já tinha que mandar, ó... Já vai se posicionando que a gente tá em dúvida. Já fica lá na cabine. Não, eles ficam mexendo e mexendo e mexendo e mexendo. E cinco minutos depois, eles lembram... Oh, tem que avisar o cara pra ir lá, né? É muito ruim o processo. E a gente tá com dificuldade de câmera, mas a gente tá levantando... Tá com dificuldade de câmera? Ok, agora, agora. Eu arrumo um produto melhor. Ok. Vamos verificar o pé do... O pé do... Pela câmera. Meu senhor. Pela câmera. Do atacante. Camisa branca. Guilherme! 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 Se a gente tiver uma posição de impedimento, ele vai ter que... Vamos tirar ela daqui, tá? Cinco... Quatro minutos. Jogar cinco pra direita, então, Sá. Cinco ou dez? Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. O impedimento é no braço, então. Cara, essa linha não tá no... No Gil, não. Confirma, Sá. Desce uma porque o pé tá triangulado. Você tem uma outra pra triangular? Não, porque o pé dele está coberto, Sá. Desce uma, então. Meu Deus, o que é isso? Vamos. Mais uma. Piter, vai lá! Volta cinco. Pode confirmar aqui? Pode. Pode confirmar. Confirmar? Ah, tem uma linha agora. Se a gente tiver uma posição de impedimento, a gente precisa chamar ele. Volta cinco. Agora volta cinco lá. Volta cinco do... Do defensor. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode confirmar, Sá. Pode confirmar. A gente tem uma posição de impedimento, a gente tem que chamar ele pra interpretar essa ação. Se é um rebote... Ok, ok, ok. Até aí tudo bem. Até aí é bagunça. O meu problema com tudo que a gente vê até agora é a bagunça. Porque é uma bagunça. Eu não tenho problema com a escolha. Se eles nos centímetros lá viram que tá impedido, ok. Tinha que tirar essa dúvida mesmo no passe do Guilherme. Agora que vem a questão que me tira o sono, por assim dizer, num exagero. Eles falam, vamos chamar o juiz pra ele interpretar se é um rebote ou não. O meu problema é a partir daí. Como é o seu nome? Como é o seu nome? Cara, o trabalho da cabine. A decisão de campo foi boa, tá? Oi. Paulo, eu preciso que você venha na área de revisão pra checar se é um rebote, tá? Ou se é um passe. O jogador defensor joga deliberado, ok? Eu vou lá na área, tá? Ok. O pedido é certo. Até pauso pra falar aqui pra vocês. Se for deliberado, como pra mim foi, ou seja, o jogador teve a intenção de tocar na bola, dominá-la, desviá-la, de forma consciente, não só uma rebatida, e não sendo goleiro, né? Se for um jogador de linha, isso é uma nova jogada, o que tiraria o impedimento do Gil. Afinal de contas, você não tá impedido se você recebe a bola do aniversário. Se foi só um rebote, o amado, o Guilherme, chutou, bateu no camarada do Guarani, parou no Gil, fez o gol, tá impedido? Sem impedimento. Pra mim, é muito claro, pra mim, eu tô aqui pra opinar, é muito claro que o jogador do Guarani estica a perna, tenta dominar, tenta tirar a bola por conta própria, simplesmente não é que bate nele. Então é uma ação deliberada de tentativa de domínio, que dá errada, e aí sobra pro Gil. Então eu jamais daria o impedimento. Vamos ver o que o juiz interpretou. A gente tem um... Paulinho, Paulinho, lá do outro lado. É Paulinho, intimidade. Paulo, a gente tem uma posição de impedimento, tá? Você precisa avaliar, vou te mostrar pra você avaliar. se o defensor joga ou se a bola rebota nele, ok? Ok. Se ela rebota... Se é deliberado ou não, né? Se é deliberado ou não, ok? Se é deliberado, né? Se é um ação, se é um pouco antes. Um pouco antes, aqui. É isso mesmo. Desde aqui, então, volta um pouquinho. Ok. Pode jogar em cima, cheguei aqui na área, tá? Ok. Tá em posição, tá em posição aí. Calma, calma. Vou te mostrar o que é, tá? Você precisa interpretar essa ação do defensor, tá? se ela é deliberada ou se é um rebote, ok? Pra mim, deliberado. Pra jogar, ele abre a perna numa ação reflexa. Reflexa? Uma bola que tá vindo do atacante, tá? Ele tenta dominar a bola, né? Velocidade da bola. Eu vou te dar em velocidade normal, tá? Ok. Vamos em velocidade real, só. Quer a inglesa? Quer mostrar a inglesa? Esse jogador que finaliza, ele tá em posição. Aí, tudo bem. Pra mim, essa ação não é deliberada. É uma reação dele. Mas ele tenta dominar. Não é uma reação que a bola tá em cima dele. Ele, sei lá, faz assim, sabe? Quando vai doer a bola. Ele estica a perna pra meter o pesão na frente da bola. Ele faz toda uma movimentação. A interpretação vai da qualidade do árbitro. Pra mim, esse árbitro é ruim, por isso errou. O cara quase faz um espacate. Deixa eu voltar que ele fala alguma coisa. Proximidade? Proximidade? Olha a esticada de perna que rola. Ok. Ele não tem totalação do Platão jogador. Ok. A missa aí não é deliberada. Eu vou voltar com o impedimento. Ok? Ok. É isso. De novo, é interpretativo. Que bom que o Santos não precisou desse gol pra fazer o placar. O Santos venceu de qualquer jeito, com alguma tranquilidade. Mas precisa ser muito mais claro, precisa ser mais veloz, precisa ser menos bagunçado, precisa ter menos gente falando e o árbitro precisa ser melhor preparado, né? Não é possível que a regra permita que um cara estique a perna, quase como fazer um espacate de balé e seja uma reação. Ele tenta alcançar a bola. A definição de deliberado não é tão diferente disso. Enfim. Fica aí a reação do VAR. Eu tô até calmo porque o Santos ganhou. Se o Santos tivesse perdido, eu tava falando mais. Mas tudo bem, a gente ganhou. Segue a vida mais ou menos. Num jogo decisivo, um cara tem uma interpretação dessa, quebra todo o planejamento de um time. Felizmente não foi nosso caso dessa vez. Dessa vez. Tchau.